A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que mais me marcou foi quando você fez 5 anos com a sala cheia de gente, o primeiro pedaço de bolo você deu pra mim. Eu lembro do bexigão de bala. Nossa, foi muito divertido. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 21. Tanto as balas que caíam no bexigão, quanto os tradicionais brigadeiros. Também tinha uns bolos produzidos pela minha própria mãe, com muito carinho e também sempre muito saboroso. O bolinho da Brenda, olha o brigadeiro da Brenda. Calma e o bolo, calma e o bolo. Quando somamos algo tão delicioso a um dia tão especial, a escolha de um simples bolo e cada momento envolvido vira demonstração viva de amor, cuidado e até diversão. Essas são as três coisas que a minha família nunca abriu mão de manter desde o meu primeiro aniversário. Um sorriso no rosto, fosse comendo, correndo ou brincando no dia que era dedicado só pra mim. Por mais que os pés acabassem descalços e sujos no final da festa com a liberdade do que é brincar, minha mãe sempre fazia questão de me dar um sapatinho de aniversariante e colocar um laço no meu cabelo. Aqui tem eu, as minhas primas e meu primo. A gente tava reunido, todo mundo junto. A Alice falou no aniversário. E eu tava com essa roupinha toda bonitinha que a minha mãe colocou pra mim, com os adereços no cabelo, que ela sempre colocava, porque ela falava que... que eu ficava pedindo pra ela colocar, né? Aí ela colocava direto em mim. Aqui tem eu com a minha fantasia de Cinderela, que eu ganhei, que eu usei no aniversário de três ou quatro anos. Sempre com o tic-tac na cabeça. Minha mãe, ela sempre falava que gostava de me arrumar, eu parecia uma bonequinha pra ela. São sete vozes diferentes, com sete histórias de aniversários infantis de famílias que, mesmo com suas diferenças, se assemelharam. O presente, as roupas, a comida, o sapato, os enfeites. Sempre foram algo para acrescentar na data. Mas nada substituía o amor em a mobilização que todos os nossos familiares tiveram querendo fazer feliz. Para mais do que um simples registro ou encontro de significados, fica a homenagem a todos que fizeram o possível para essas festas se concretizarem. Hoje, com todas nós prestes a fazer 18 anos, algumas até já fizeram, temos a certeza que a criança que esperava ansiosa para completar seus 10 anos ainda vive em nós. Procurei olhar o destino como eu quis E pra ter você comigo Peito aberto Ser um ombro amigo e seu abrigo Se essa luz é tão bonita de se ver Se essa luz é tão bonita de se ver Se essa luz é tão bonita de se ver Você Comigo Peito aberto Ser um ombro amigo e seu abrigo Se essa luz é tão bonita de se ver Se essa luz é tão bonita de se ver Se essa luz é tão bonita de se ver Eu vou navegar Até encontrar Você Se essa luz é tão bonita de se ver E tem criança que está Obrigado.